Meus amores, estou aqui na parte externa, aqui de casa, ó. Já lavei aquela parte ali, falta lavar essa parte aqui, ó. E o jeito que eu arrumei, super prático, pra tirar aquele pó da área, tá, gente? Porque a área não tá suja, vocês estão vendo que ela não tá suja. O que fica mais é aquela areia que entra, do vento, às vezes a chuva molhar aí, fica aquele como se fosse uma laminha assim, sabe, grudada no chão. Então, eu arrumei uma forma muito prática pra limpar essas áreas maiores, assim, que não dá tanto trabalho quanto antes, porque antes eu passava quase duas horas, gente, pra lavar essa área completa até essa parte da área de serviço. Então, o que é que eu faço? Eu pego um balde, tá, coloco o desinfetante dentro, ou aquelas geleias com água, que não seja sabão, porque o sabão deixa a área manchada. Eu gosto do desinfetante ou aquelas geleias que já é própria pra o piso. Aí, eu coloco, encho dois baldes de água, jogo dois baldes de água lá e dois baldes de água cá, e só vou puxando com o rodo, tá, gente? Essa água junto com a poeira e tudo, né? E aí, pronto! Ou eu seco com um paninho rápido, tipo, sem passar vários panos, ou eu só puxo com o rodo e deixo, por exemplo, ali, ó, eu não sequei, não passei pano, não passei nada, só que eu quero passar um paninho, porque fica umas gotinhas de água e eu tenho medo das meninas correrem aqui e escorregar, né? Mas olha só, gente, tá sequinha, tá vendo? Tem umas gotinhas de água que é isso que eu passo até um pano úmido mesmo, seco, sabe? Super rápido e não dá tanto trabalho, porque antes, o que era o que eu fazia? Eu jogava água, aí puxava a água com o rodo pra tirar a sujeira, tipo essa sujeirinha aqui, ó, vocês estão vendo? Passava água com o rodo pra tirar a chuseira. Aí depois vinha com balde de sabão, bem muito sabão, aí lavava com a vassoura e lavava e lavava e lavava, aí depois vinha com um monte de água, um monte de água e jogava água, jogava água, aí tirava água e depois ainda passava dois ou três panos. Minha gente, era muito trabalho. A gente só faz isso quando a gente realmente vê que ela tá muito suja e que essa parte aqui, ó, do rejunte tá muito suja também. A gente só faz isso nessas ocasiões, mas aqui foi lavada bem direitinho, então agora é só puxar mesmo, como eu falei pra vocês, com o rodo e a água com o desinfetante. 5 a.m. And we are in trouble But we don't really care Tell ourselves There's always tomorrow But it will still be there No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore Now I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put a... Gente, hoje vai ter o São João de Djalma aqui, e os amigos da empresa... Arraia dos Amigos Arraia dos Amigos E aí eles vieram aqui, ó, eles mesmo que se prontificaram Botou essa lona, trouxe a churrasqueira, trouxe as cervejas, trouxe, foi tudo Aí vem as esposas também E estou aqui ajeitando Botei lá dentro, levantei sozinha aquele saco Não, eu botei metade, a outra metade levantei Botar de caquinho em caquinho, derrime livre Cadê o pano? Aqui a gente comprou um saco de milho Que tá aqui dentro, ó E um saco de ração que tá aqui dentro Só que tá dentro do plástico ainda, ó Tá vendo? Só pra não ficar do lado de fora Aí... É... Foi melhor pra os cachorros e pras galinhas Já coloquei milho pra elas lá Djalma vai ajeitar aqui E eu vou terminar de secar aqui a área, né Só passar aquele paninho que eu falei pra vocês You better turn up You better be there when I shake Watch me rockin' if I can't stop If I should fall, just go ahead Go and catch me, baby Ooh, I live it That's my true, true, true to our Ooh, I love it Crank it up Yeah, yeah, yeah Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up, turn it up We got this Amores! E olha só, a gente comprou essas bandeirinhas Lá em Caruaru Quem acompanhou aí a viagem A gente comprou vários pacotinhos Pra decorar aqui, ó O alpendre E elas são assim, gente Eu amei Tipo assim, aqueles Estampazinha de chita Que chama, né Perfeitas E olha só, a gente comproux Don't do the trick We got this Join in You better grab that tambourine Bring a base We might be wicked We may be forced to cause a scene Make some trouble, baby Ooh, I live it That's my true, true love True to love Ooh, I love it Crank it up Yeah, yeah, yeah Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up, turn it up We got this Don't do the trick Don't do the trick Gente, não consegui mostrar a vocês essa parte Porque eu fui lá pro meio do mato Mas olha só o que eu coloquei aqui Como ficou legal Coloquei esses cactos Aqui na mesa Que ficou super tematicozinho, né Ficou muito legal, gente Olha isso Eu amei esse Ficou muito lindo Ó, com os cactos Aí ficou assim, ó Deixa eu mostrar de longe Com as bandeirinhas Ai, que legal Só pra mesa não ficar sem nada, sabe? Ficar um temazinho Alguma coisa de São João Eu não comprei muitas decorações Porque tava muito, muito caro, né Então eu decidi não comprar Muita coisa Porque ia gastar muito dinheiro Só um balão, gente Daqueles de São João Era quase 40 reais Era 30, 40, sabe? Os pequenos eram 29, 90 O maior era 39, 90 40 reais, né? E aí eu decidi não comprar Vixe, como ficou bonito Esse cacto aqui Gostei, viu? Tchau, tchau Tchau. Gente, ainda deu tempo de varrer o terreiro. Olha só como ficou. Vou tirar essa coisa aqui, ó. Isso aqui foi um restante de brita que sobrou. De brita não, de concreto. Aí eu pedi pra seu Manoel jogar aqui, ó. Porque esse negócio, gente, fica abrindo buraco. Quando a chuva vai pegando, a terra vai baixando e ele vai abrindo buraco, ó. Aí eu pedi pra ele botar aqui. Enfim, e aí tá assim, tá tudo prontinho. Ajeitei, deixei tudo bem limpinho, organizado. Ó. Tá muito legal. Aqui é assim mesmo, gente. Porque aqui tá as coisas da área de serviço, mas eu dei uma boa organizada. Tava isso aqui tudo tumultuado. E isso aqui, ó, é as coisas que tá as cervejas, tá? Aí eu vou botar aqui no cantinho e vou ajeitar as meninas que elas vão pra casa de vóinha. Porque como elas ficam... Isso aqui eu vou botar ali. Bebela. Bebela. Eita. Calma, ela está de... Eita, menina, de bota. Bota. Cadê, Bebela, de bota? Bebela, como você tá linda. De bota, menina. Cadê o laço? Eita. Manda um beijo. Um beijo. Dança. Tanha, 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 tanha. Essa tá tão duvidoso. Saponero duvidou, duvidou, duvidou. Oh. Dança, dança, bebelinha. Tarararara. Ih. Acabei de ajeitar a Bebela, que foi a que ficou aqui em casa, né? Né? Já, já ela vai dormir, minha gente. Ela já tá com carinha de sono. Ó, vou dar a jantinha dela. Ainda é 6h40. Quando for umas 7h30, 8h, eu coloco ela pra dormir. Aí, ficou ela. As meninas foram pra casa de vóinha. Laine tá lá. Stephanie tá lá, que é minha prima. Tá todo mundo lá. Vóinha. E aí, tá bem tranquilo lá, graças a Deus. E aqui, Bebela ficou. Mas eu acredito que ela vai dormir. E ela já tá se desfazendo, porque, né? Ó, mulher. Ó, brabezão, meu jeitão. É com laço. Tipo, eu não quero esses laços, né? Né? Agora, uma coisa que as meninas sempre gostaram foi de sandalinha. Desde nova. Agora, coisa pro cabelo. Só porque a mamãe gosta, né? De laço. Né? Gente, tô aqui já colocando uns salgadinhos. Tá aqui nesse pratinho. O pessoal vai se servindo, né? Pegando coisas pra comer. E tal churrasqueira é top, né? 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 Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz, me esconde Pra te fazer feliz, me esconde Pra te fazer feliz, me esconde Você que vai tomar a decisão Meus amores, já estou aqui no outro dia, gente Não consegui gravar muito mais Porque vocês sabem, quando eu não gravo É porque realmente eu curti ali o momento Fiquei conversando E foi só um momento tranquilo mesmo Da gente ficar conversando mesmo Mas, gente, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? Até o próximo vídeo Um beijo bem grande e tchau